Olá, sou Denise Passos, psicopedagoga convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos conversar sobre o processo de aprendizagem. A aprendizagem é um processo de aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e funciona de maneira contínua, no modo formal e no modo informal, ou seja, aprender é fundamental para a vida. Existem diversos tipos e modelos de aprendizagem, no sentido de compreender os principais domínios da aprendizagem, que envolvem o psicomotor, o cognitivo e o afetivo. A dificuldade nesse processo, o professor é a ferramenta-chave com esse olhar atento, essa escuta atenta em relação aos diversos tipos de aprendizagem. Quando o professor observa algum prejuízo, ele comunica à família e a família vai buscar um profissional especializado para investigar os prejuízos de aprendizagem. A escrita é um dos pré-requisitos no processo de alfabetização e também compreende, no processo de aprendizagem, um dos domínios, o psicomotor. A escrita vai potencializar a destreza, a coordenação, o desenvolvimento motor da criança, que é a base do preparo para a alfabetização e que ela aconteça de maneira assertiva. A importância da leitura para os filhos é que desenvolve habilidades importantes para o aprendizado. Desenvolve a linguagem oral, a percepção auditiva, a percepção visual e também ajuda a criança a lidar com as suas emoções, no sentido de entender a individualidade de cada criança. E é muito importante também, se faz necessário, o acompanhamento do responsável, do adulto, estar atento aos programas relacionados à rotina da criança, para ver se está de acordo com a faixa etária, o que está acrescentando de aprendizado para a criança. Então, olhar atento e uma escuta acessível no dia a dia, na rotina, torna-se fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento da autonomia também. Existem diversos tipos de dificuldades de aprendizagem e quando surgir uma dúvida em relação ao processo de aprendizagem da criança ou do aluno, os profissionais, famílias, o caminho mais indicado é buscar uma avaliação psicopedagógica para avaliar qual será a dificuldade de aprendizagem. ser apenas no contexto específico ou de várias habilidades juntos. A partir daí, terá a resposta de como ajudar esse aluno e essa criança, potencializando o aprendizado, principalmente na primeira infância. Estratégias facilitadoras nessa arte de aprendizagem e modelo de aprendizagem. é oferecer um ambiente confortável e favorável para desenvolvimento afetivo com a criança e é na família que a criança encontra apoio para desenvolver várias habilidades, dentre elas o cognitivo, o social, entre outros. A criança aprende pela modelagem. Somos responsáveis pelo modelo de aprendizagem e de ensinagem para formarmos cidadãos confiantes e responsáveis. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos como este, acompanhe a programação do Bem Viver e se inscreva em nosso canal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti